E aquele nunca mais, tá durando cada vez menos O eu não volto atrás, tá indo atrás de você correndo Eu não tomo jeito, eu tomo um e caio no seu beijo E te beijo, e te beijo, e te beijam Enquanto essa garrafa desce o nível Meu celular vira uma arma branca e vai pro ouvidor Mais um gole e um play nos seus áudios antigos E o flash do beijo na mente é recorrente E a raiva que eu tinha, as palavras, as malditas promessas De antes caindo com as recaídas constantes E o interessante, e aquele nunca mais, tá durando cada vez menos O eu não volto atrás, tá indo atrás de você correndo Eu não tomo jeito, eu tomo um e caio no seu beijo E te beijo, e te beijo, e te beijam E o flash do beijo na mente é recorrente E a raiva que eu tinha, as palavras, as malditas promessas de antes caindo Com as recaídas constantes E o interessante, e aquele nunca mais, tá durando cada vez menos O eu não volto atrás, tá indo atrás de você correndo Eu não tomo jeito, eu tomo um e caio no seu beijo E te beijam E o que ele nunca mais, tá durando cada vez menos O eu não volto atrás, tá indo atrás de você correndo Eu não tomo jeito, eu tomo um e caio no seu beijo E te beijo, e te beijo, e te beijo Te beijo Fernando Sorocaba e Diego Vitorugo Coisa boa